Presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Uma alma com saúde, né, Gaio, tinha. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Oh, que maravilha, né. Vamos orar com o nosso profeta, com a oração que ele fez. Na mensagem, a brecha. Senhor Jesus, nós todos juntos somos insuficientes, Pai. Nós não teríamos por nenhum meio nos aproximar deste livro sagrado. Nesta hora tão santa, na qual almas pairam no destino do tempo, sem rogarmos, Senhor, que o único que pode revelar este livro, que ele vem agora, abençoando os debilitados esforços do teu servo. Abençoe a palavra enquanto ela segue. Possa ela ir no poder do Espírito e possa o chão espiritual. Aqueles que estão famintos, sedentos, por conhecer a retidão e conhecer a vontade de Deus. Possa ela cair e produzir conforme a sua espécie. Conceda, Senhor, todo louvor será teu. Possam os famintos e sedentos acharem alimento e beberem nesta noite da palavra. Nós pedimos isto no nome de Jesus, quem é a revelação. Amém, Senhor. Amém e amém. Podeis assentar, meus queridos. Eu estava pensando, estamos iniciando um ano novo. Graças a Deus, agradecemos, tivemos uma virada maravilhosa, agradecendo a Deus pelo ano que passou, pelas lutas, pelas provas, pelas vitórias. Mas estamos aí, encarando mais um ano. E o que me chamou a atenção para a gente comentar um pouquinho sobre a palavra de Deus nesta noite, sobre coisas que a gente ouve na virada do ano, sobre desejar um feliz ano novo, sobre desejar muitas bênçãos, prosperidade e dinheiro, saúde. E esses são os votos que a gente costuma ouvir na virada do ano. E isso me despertou um pouquinho, estava lendo essas cartas de João. E, como no versículo 2, aqui, João falando assim ao amado Gaio, né? Dizendo que desejo que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como a tua alma. Gaio tinha uma alma com saúde, né? Que possa ter o corpo também com saúde. E isso me despertou para a gente comentar um pouquinho sobre isso. Saúde é o maior tesouro que alguém pode ter nessa vida natural. Vamos dizer assim, sem saúde, vamos dizer, é o fim. Não adianta nem dinheiro, porque sem saúde, uma doença realmente envolve a família e a pessoa. E é triste, é triste. A doença é uma tristeza. E nesse início de ano, nós começamos com metas, propósitos, e naturalmente falando, e até mesmo dietas. A gente ouve muito assim, não, esse ano eu vou ter que controlar um pouquinho, fechar um pouco a boca, né, Montônio? Montônio é fit, né? Bem atlético, né? Mas a gente sempre começa assim, vai, eu tenho que arrumar um jeito, vou ter que fechar um pouco a boca, porque está difícil. E até eu estou pensando assim, falei, vai, tem que maneirar um pouco, já passei dos 40, né, e daqui a pouco as camisas começam a ficar pequenas. A Débora fala assim, não é que está ficando pequena, é outra coisa. Mas é mais ou menos assim, é que a gente vai crescendo para os lados um pouco, assim, né? Não é que a camisa vai ficando pequena, assim, ela está do tamanho normal que você tem que ter, mas aí é muita saúde, né? Não é que seja uma saúde, assim, que a gente tenha que ter, naturalmente falando. Não é só engordar que é saúde, mas é manter com menos alimentos necessários, né? Para manter uma saúde equilibrada. Mas a reeducação alimentar que nós temos que ter, isso naturalmente falando, né? E a gente ouve muito, assim, quem já ouviu aquela musiquinha, assim, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Ah, que legal, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Coisa boa, né? Porque, às vezes, muito dinheiro no bolso e não ter saúde também, a gente vê que não resolve, né? Outra, feliz ano novo, te desejo, ó, um feliz ano novo e muita saúde. O resto a gente corre atrás, né? É, porque tendo saúde, o resto a gente consegue. Corre atrás. Então, é uma das coisas que a gente ouve nas viradas do ano, assim, e a gente encontra os amigos, a gente sempre deseja. E a gente, às vezes, dá muita importância às coisas, o trabalho, a diversão. Então, comemos qualquer coisa, parece um avestruz, né? A avestruz que a gente enfia a cabeça, come qualquer coisa, parafuso, pedra, tipo assim, parece que nunca vai dar problema, né? E, às vezes, a gente é assim também. E não cuidamos da saúde nem um pouco. Ah, não, rapaz, isso aí não dá problema. Eu tenho a saúde de ferro, nunca. Nunca fui no hospital, nunca tomei remédio, e por aí vai. Tem até um dizer que diz bem assim, quem não tem tempo para a saúde vai passar o resto da vida cuidando da doença. E quando a doença chega, aí acabou, ah, não, não cuidou da saúde, vai passar o resto da vida cuidando agora da doença, para tentar sobreviver. A Bíblia nos relata, em Daniel, no capítulo 1, sobre Daniel e os amigos deles, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se contaminaram com os manjares do rei, que eles queriam passar uma dieta para eles, uma alimentação para eles, e eles conversaram com o chefe, e eu falei, não, não, nós não vamos comer essa comida aí, porque não é boa e não queremos. Mas, não, mas como? Não, não, nós temos a nossa aqui. Sabe o que eles queriam comer? Legumes e beber água. Aí, não, mas aqui tem vinho, tem não sei o quê, muita carne, tem muita coisa boa aqui. Falei, não, vamos fazer um teste de 10 dias. E depois dos 10 dias, vamos comparar quem está com mais saúde, mais aparência de saúde, bem disposto, fizeram esse teste depois de 10 dias, com certeza. Daniel e os amigos estavam bem dispostos, aparência boa, saudável. Aí o rei falou assim, corta tudo lá dos outros, lá e vamos comer legumes e beber água. Aí partiram assim, né? E a gente vê alguns exemplos na própria Bíblia, nos mostrando disso, de cuidar da saúde. E, na verdade, isso naturalmente falando. O que nos interessa hoje, aqui, à noite, reunidos em torno da palavra de Deus, é que o natural, ele tipifica o espiritual. E até uma pergunta que tem, que às vezes nos machuca um pouco, como cuidar da nossa saúde espiritual, se não cuidamos nem da saúde natural? Algo que a gente está vendo, como que nós vamos cuidar de uma saúde espiritual? E devemos, sim, cuidar da nossa saúde espiritual. Isso é muito importante. Agora eu te pergunto, como vai a sua saúde espiritual? Esse é meu tema nessa noite. Vamos fazer um exame médico, nesta noite, um check-up. Quem tem dinheiro, quem tem plano, geralmente no começo do ano, na virada, faz isso. Faz uma bateria de exames, para ver se está tudo certo, está com a saúde controlada, e está bom, o que está precisando, de vitaminas. E a gente vai fazer, nesta noite, um check-up, mas da nossa saúde espiritual. Existem sintomas e exames que mostram que a nossa saúde, para isso é feito os exames. Mostra, sim, a gente olha, e o médico olha, fala com a gente do consultório, e diz, ó, você não está bem. Ó, está te faltando essa vitamina, está te faltando isso, nós vamos ter que tratar isso. E quem já ouviu falar de imunidade baixa? Pois é, acontece muito isso. Imunidade baixa. O que é isso? Imunidade baixa, ó, você toma remédio, aquilo não faz efeito. Você come e aquilo não te fortalece, aquilo não ajuda a tua defesa, o corpo, aquilo não se torna em proteínas, alimento para você. Você dorme e acorda cansado. O que acontece? Você pega doenças fácil. Quem tem imunidade baixa, assim, tem que isolar a pessoa, não pode ter contato com ninguém, porque ela pega doença fácil. Até ela ir devagarinho, ir tratando ela, isso quando ela quer ser tratada, senão ela morre. E no espiritual, como é que funciona isso? Qualquer coisa te abala. Qualquer coisa te abala a tua fé. Qualquer fofoquinha, qualquer vento de doutrina, uma crítica de alguém, bate, bota lá embaixo, acabou. Não vou mais na igreja. Não dá para mim. Uma coisa que alguém que te critica, Deus tem alguma coisa a ver com isso. Fica imune, não tem defesa. Qualquer coisa abala essa pessoa. Sabe o que acontece com a pessoa, para ela ter, chegar a esse ponto de imunidade baixa? com certeza, a saúde dela não está boa. Ela não estava se alimentando adequadamente. E o que deixa uma pessoa assim, é não liberar perdão. Se a pessoa não libera perdão, deixa a pessoa com a imunidade baixa. você fica com ódio, inveja, estresse, você fica doente. A ciência já chegou a provar isso. Acaba com a sua saúde. Alguém te feriu, te magoou, você ficou guardando aquilo, às vezes, por anos. E você não consegue. Consegue progredir? Você ouve a palavra, parece que entra aqui, sai aqui. Aquilo não te alimenta, aquilo não te fortalece. Você vive naquele estresse, naquela canseira, buscando, vamos dizer, a presença de Deus e não acha? Mas o seu coração, dentro de você, tem o quê? Tem inveja? Tem rancor? Você não consegue ter comunhão com Deus? Não consegue orar? Não sente a presença de Deus? Não tem prazer em Deus? Não tem alegria de louvar? Quer ter uma saúde espiritual? Perdoa. Libere perdão. Procure estar bem com todos. Procure estar bem com todos. Tem gente que quer passar receita pra outros irmãos, de como ter uma saúde boa, de como ter comunhão com Deus, e ele mesmo não cuida da própria saúde dele, da comunhão dele com Deus. E ele chega a um ponto assim, como está a sua saúde espiritual? Você tem saúde quando você está em dia com as suas vitaminas? Sabia disso? Com as suas vacinas. Não é isso no natural? O natural tipifica o espiritual. O que a sua alma necessita? Por exemplo, sol. Naturalmente falando, uma pessoa não pode viver. sem sol. E o sol não se compra em lugar nenhum. Sabia disso? O Brana fala bem assim na mensagem, tempestade que se aproxima. caminhe você na luz do evangelho, o qual lhe trará calor. Você precisa de calor no seu coração. Por fim, se ele não aproveita o sol, ele se torna pálido. Ele se torna muito pálido. e a enfermidade começa nele. E isto é o que acontece com o mundo hoje em dia. E isto é o que acontece com a maioria de nossas igrejas hoje em dia. Estamos chegando a um estado de anemia. O que necessitamos é de uma transfusão de sangue. Estamos nos tornando pálidos por quanto nossa saúde espiritual está falhando. Já não temos o zelo de antes para sair em busca das almas. E para admoestar as pessoas. Já não temos interesse de falar com o vizinho, aos amigos, ao leiteiro, ao jovem que nos vende jornal. Ou a quem quer que seja. Porém, a coisa é atrair alguém ao Senhor Jesus. É que estamos muito pálidos. Rejeitando caminhar na luz. O que é um privilégio nosso. Estamos rejeitando crer na ajuda de Deus por meio da cura divina. A cura da alma. Você pode colocar assim a saúde natural e a saúde espiritual. que a gente pega bem fácil como cuidamos da saúde natural e como cuidamos da nossa saúde espiritual. Você, na verdade, você tem que amar as vitaminas e as vacinas porque ela é o nosso sustento. O nosso alimento. A disciplina de Deus. para nós. Nós temos que amar a palavra de Deus. Davi falou isso num salmo. Oh, como quanto eu amo a tua lei, Senhor. E nela eu medito dia e noite. isso é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que é para nós resistir o diabo. Não resistir a Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz isso. Sujeitai-vos a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas não resistir a Deus. Não resistir as vitaminas que ele nos dá. As vacinas que nós temos que tomar. Muitas vezes, Deus está querendo nos dar vacina, um corretivo, e nós ficamos resistindo. Não podemos resistir. Isso é para o nosso bem. É para a nossa saúde espiritual. Nós estamos num nível espiritualmente de comunhão realmente com Deus. Nós estamos hoje num dia de Santa Ceia onde nós vamos relembrar aquele dia no Calvário e para nós relembrarmos e meditarmos como está a nossa comunhão com Deus. Como está a nossa saúde espiritual com Deus. Como está a nossa comunhão. O que é comunhão? Pão, vinho, comer dele. Se alimentar dele. Carne, sangue. Eu vi um um videozinho que me mandaram, talvez vocês viram. Um pai que foi levar o filhinho dele para tomar a vacina, né? E depois tomou a vacina e depois ele filmou o filhinho assim, ah, vamos falar para a mamãe que a gente tomou vacina, né? Ó, repete aqui o que o pai falou assim, mãe, eu tomei a vacina. Aí o menininho, mãe, eu tomei a vacina. Aí o pai, o furinho não doeu nada. O furinho doeu sim. Ele não repetia, não, furinho doeu sim, né? E às vezes uma vacina que Deus nos dá, o furinho dói um pouco. mas nós temos que saber que aquilo é para o nosso bem. Aquilo vai fortalecer o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. E vamos ter o quê? Uma saúde de ferro. Uma saúde espiritual boa. Porque nós estamos nos alimentando dele. Ele está cuidando de nós. Não cantamos, tem hinos que dizem que ele é o nosso grande médico, doutor? Então, aleluia, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas para ter uma boa saúde espiritual, nós temos que ter o quê? Um bom coração. Temos que cuidar do nosso coração. O coração é o que bombeia tudo, é o que controla todo o corpo. Chega para o coração, acabou tudo. Davi chegou a pedir um transplante de coração. Falou, crie em mim um novo coração, Senhor. Um espírito reto para que eu possa não me desviar, que eu possa só olhar para Ti. Mas eu quero um coração bom. Um coração com saúde. O que é ter um bom coração? É amar o que Deus ama. Você sabe o que Deus ama? Olha para o lado aí. Ele ama a sua igreja. Ele ama a sua noiva. Ele morreu por ela. Ele deu a vida por ela. a ponto de alguém dar um copo de água a um dos filhinhos. Ele salva aquela pessoa. Vai chegar gente lá no final que vai ser salva e vai dizer assim, mas Jesus, eu nunca te conheci. Não. Sabe quando você deu aquele copo de água? Você deu aquela comidinha, aquele prato de comida? Aquela roupa? Pois é. Você estava dando é para mim. Você estava me vestindo. Você estava me alimentando. Você estava me dando um copo d'água. isso é um coração bom. Você acha que Davi foi segundo o coração de Deus? Por quê? Oh, Deus. Amar o que Deus ama. A sua noiva. Ele ama a sua noiva. Ame uns aos outros, irmãos. Possamos amar uns aos outros. Aleluia, glória a Deus. Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Quer um coração com saúde? Se doe para os outros. Aleluia, glória a Deus. Podemos ver várias escrituras, até falei hoje de manhã sobre o bom samaritano, né? Amar o próximo. isso é conseguir vida eterna e se amar. Ajudar com a palavra de ânimo, força, coragem. Nós temos que ter um discernimento entre nós mesmo, que graças a Deus nós estamos trabalhando em torno disso, que Deus abençoe a cada um. Mas, se alguém está passando uma necessidade, se alguém está passando por um problema, às vezes, não é hora de dizer, irmão, eu estou orando por ti. Irmão, Deus te abençoe. Não. Se ele está passando uma necessidade de comida, é hora de dar é comida. A oração não vai resolver. O que vai resolver é você pegar um rancho e dar para ele. Isso também faz parte. Isso é ter um coração, um coração que vê, enxerga a necessidade. Oh, Deus. Se está precisando de roupa, calçado, e outros, talvez um teu vizinho, um bom dia. Bom dia, irmãos. Bom dia. Na chácara, vocês fazem isso? Faz, Martela, olha lá. Imagina, a gente morando na nossa chácara, um irmão do lado do outro. como a gente pode sair e trabalhar ou ir para qualquer lugar e ver o irmão do lado e não dar bom dia. E um vizinho? E alguém? Bom dia. Tudo bom? Está um dia bonito hoje. Está meio feio, mas está bom. Assim, um coração bom, aberto, sempre aberto a um diálogo, a um início de conversa. E às vezes, ah, não, mas eu não sou disso. Pois é, nós temos que quebrar isso. A gente vai quebrando. Às vezes, eu falo com as pessoas, mas eu sou muito tímido. Nossa, eu era muito tímido. Eu falo aqui, mas eu sou bem vergonhado. Melhor é dar do que receber. Assim disse Jesus, né? Tem um hino que talvez nós vamos ensaiar e cantar, já que nós estamos entrando nisso, que diz assim, melhor é dar do que receber. Assim foi Jesus, também quero ser. Dar a quem pede e ao que tem fome. Contudo, é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Sabia que você pode dar sem amar, mas quem ama é impossível não dar. É uma característica do amor, é se doar. E nós precisamos de um ambiente de saúde. Você melhora o ambiente, você é agradável, você fala coisas boas, é alto astral, você leva cura aonde você chega. Sabia disso? Quem tem o amor de Deus, quem tem uma saúde espiritual boa, aonde ele chega, ele leva cura. Você leva uma atmosfera divina. Se ali tem uma atmosfera de morte ou de tristeza, você alegra o ambiente. Foi comprovado, pela ciência, a ciência às vezes nos ensina, a palavra de Deus diz que às vezes a ciência vai chegar a Deus às vezes muito mais rápido do que os próprios crentes. Que as crianças em estado terminal, doentes, até com câncer, pessoas adultas, é comprovado o contato que elas têm com os animaizinhos, com os cachorros que vão lá, curam elas. Elas reagem. Alegria, o amor dos animais, dos cachorros, anima e a pessoa se reverte, começa a se mover e os soldadinhos ali dentro começam a guerrear e logo ela tem alta. Foi comprovado já isso. Quanto mais nós que temos alma, que temos o Espírito Santo, aonde a gente chega, isso é ter saúde, né? Gerar um ambiente de saúde. Agora entra uma parte muito essencial para nós termos saúde. Se alimentar. é impossível ter uma saúde boa sem se alimentar. No nosso caso, é o quê? Quem sabe? oração, oração, a Bíblia, a Palavra de Deus, a mensagem, louvores, estar louvando a Deus, adorando a Deus, estar na presença de Deus, estar em Espírito, orar sem cessar. esse é o nosso alimento. É isso que nos fortalece. Isso no espiritual. Aí no natural. Não, natural é só comer uma churrascada no domingo. Tá bom? O resto da semana você não precisa. Faz isso para você ver. Vê se você chega no próximo domingo. Ah, eu comi demais hoje. Nem vou precisar comer a semana inteira. Não dá. Os mais famintos, assim, fazem uma churrascada boa de meio dia, dá sete horas ali, oito horas da noite, ele está louco já virando as panelas para ver se arruma mais alguma coisa. Nós precisamos nos alimentar todos os dias. E com a Palavra de Deus, a saúde espiritual também é assim. Todos os dias nós temos que se alimentar. A oração que Jesus nos ensinou, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Cada dia, mas e amanhã? Não, amanhã ele vai dar de novo. E você come de novo e agradece a ele de novo. É assim, mano. Eu estou com 46 anos. Ah, não, já comi demais na vida. Não é, mano? Já comemos muito, né? Vamos fazer o seguinte, não vou comer mais. Já comi, já estou cheio. Comi de tudo nessa vida. Não é assim. Nós temos que comer todos os dias até o Senhor nos levar ou até vir o rápido arrebatamento. Mas nós vamos ter que comer. E assim é no espiritual também. Nós não podemos, ah, mas eu estou 30 anos na mensagem, eu estou 40 anos, eu já estou, o Monerita está dizendo, nesse ano, vai completar 50 anos que aceitou. Pergunta a ele se ele vai parar de comer. Se alimentar de Deus. Não. Não é assim. Às vezes eu ouvi uma história de um irmão que foi ali no mercado aqui, e um outro irmão encontrou com ele e me contou depois, né? e ele chegou e falou, oi, irmão, está sumido, não apareceu mais na igreja. Ele, não, irmão, uns negócios aí, eu estou me ajeitando aí, mas fica tranquilo, eu estou, minha posição, meu nível espiritual, você sabe, eu estou bem, estou bem, eu não estou indo na igreja lá, eu não estou sentindo culto, mas eu estou fortalecido. Aí o irmão falou, oh, não é assim. Pior que não é assim mesmo, não apareceu mais. Desapareceu. Escafê Deus. Nós temos que nos alimentar. E a palavra de Deus é o que nos alimenta. Temos que colocar a nossa alimentação em dia com Deus. Alimentar direito. Às vezes o alimento é até bom, mas você não alimenta direito. sem se alimentar com porcarias. Todos nós aqui temos experiência que nós vamos no mercado, não é? Pegamos o carrinho lá e começamos a jogar. O Naderi já falou muito sobre isso aqui, não é? Vai olhar, a metade é porcaria, mas que porcaria? Porcaria é aquilo que não é alimento, aquilo que é só para satisfazer, aquilo que a ciência já está provando que aquilo ali é ruim, que aquilo ali não vale nada, mas é gostoso, é saboroso ali, as coisas, e é assim. E o que alimenta o nosso espírito também, nós sabemos aquilo que nos alimenta. E às vezes tem certas porcarias que a gente, em vez de se alimentar de Deus, nós falamos um pouco ontem, com jovens, no assunto lá, a gente comentou sobre isso, que às vezes, às vezes, se alimentar com a palavra de Deus, é o tempinho que surgiu, que apareceu na correria do dia, para a gente poder ler uma mensagem, ou ler a palavra de Deus, ou ouvir um hino, ou ter um companheirismo, ou orar um pouquinho. Não, a gente vai para o Netflix para ver uma série, para ver um filme, para não sei o quê, aí fica ali duas horas. Aí uma série, tem lá dez episódios, fica lá quatro horas, cinco horas. Meu Deus, que perca de tempo. Aí o que acontece? Aí para alimentar, satisfazer talvez um gosto, porque isso tudo é espiritual. Ah, tomar vinho, tomar uma cervejinha, ou fazer uma festinha com os amigos. Ah não, nada a ver, não tem nada a ver. É como o Felipe falou assim, é os ruídos que nós temos. Ah não, esse ruídozinho não vai atrapalhar, tem a comunhão com Deus, só que aquele ruídozinho vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e tu não ouve mais Deus, você só ouve só o ruído. E depois a tua casa, está cheia de porcarias, cheia de alimentos, que não vai te alimentar espiritualmente, vai alimentar a sua carne, o seu espírito humano, e você vai se afastando das coisas de Deus. E você vai ficando, como o profeta falou, anêmico, porque você não está no calor da luz da palavra de Deus. é assim que acontece, até chegar a um ponto, de a imunidade estar baixa, de você vir o pastor falar, entra aqui, sai aqui, aquilo não faz efeito mais, aquilo, aquela vitamina que é boa, não está fazendo efeito em você mais, por quê? Porque dentro de você tem muita porcaria, muita coisa, você já viu que a pior coisa, por exemplo, ah, eu tenho que orar, ah, então eu vou orar, mas pensando, ah, eu vou ter que fazer isso, ah, eu vou ter que fazer aquilo, eu vou ter que fazer, esquece as outras coisas, e coloque Deus em primeiro lugar. É isso. Nós estamos aqui, numa reflexão, de um ano, novo, que se inicia. para a gente pensar, como está a nossa saúde espiritual? Está boa? Os exames, da sua saúde, está em dia? Uma alimentação boa, deixa o seu cérebro, com saúde. Por isso que Paulo falou, nós temos que ter a mente de Cristo. uma pessoa que está se alimentando da palavra de Deus, se alimentando adequadamente, com as vitaminas, com o que Deus nos dá, com as vacinas, nós temos uma mente de Cristo. Nós temos uma visão aguçada, nós estamos bem dispostos. O inimigo vem e fala, não, não é assim que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque você tem leitura da palavra de Deus. Você conhece a mensagem, você conhece as escrituras. E você diz, não, não, está escrito aqui, ah, não, mas desse jeito você vai, não vai conseguir, não vai, não, não, não. Já consegui, aqui a palavra de Deus. Por quê? Porque você está se alimentando. Ah, não tem doença, não tem nada que vem, assim, bate e volta. Bate e volta. não consegue te atingir, porque a sua saúde espiritual está boa. O seu cérebro, a mente, a mente de Cristo. Por isso que nós estamos buscando e temos que ir e prosseguir em selar a nossa mente, nosso coração, com o Espírito Santo. Minha vozinha já dizia, né, cabeça que não pensa, o corpo padece. Já ouviu isso aí? É bem assim. sofre à toa, que é cabissudo. E assim é no espiritual também. Sofre, bate cabeça. Por quê? Não alimenta com o que tem que se alimentar. É importante, para termos essa saúde espiritual boa, outra coisa, fazer exercícios. Sabia disso? Não adianta só comer, 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 comer. Temos que nos exercitar. Essa é a vida do crente. O atleta. Tem alguém um atleta de Cristo aqui? Paulo fala sobre isso. Um atleta. Agora, tenta sair aqui correndo e vai daqui no centro correndo, ver se você consegue. Se tu não está bem, treinado, boa saúde, e exercitar, neca-neca. Aqui, no primeiro morrinho aqui, já está parando ali. Exercitar o corpo e ter saúde é se envolver com a obra de Deus. É. É descobrir aonde você se encaixa no corpo de Deus. Porque eu não posso ficar parado. Porque o corpo de Deus é um corpo em movimento. é evangelismo, é mutirão, é cozinha, é limpeza, é chacra, é visita. Meu irmão, faça alguma coisa. Se mexe. Senão vai ficar um obeso, gordo, cheio, mas não consegue fazer nada. nós temos que exercitar para termos uma saúde espiritual boa. Seja agradecido a Deus pelo alimento que você tem. Olha aqui o que o nosso profeta fala sobre isso. Seja agradecido a Deus pelo alimento que você tem. pela saúde que você tem espiritualmente falando. A palavra de Deus nos diz Cristo é o mistério de Deus revelado. Diz assim ajuda-nos Senhor enquanto lemos a tua palavra que o Espírito Santo possa revelá-la a nós. Que a igreja possa ser completamente firmada na fé que uma vez foi entregue aos santos. para segurá-los como tu deste uma visão há uns dois anos atrás para armazenar o alimento. Verduras excelentes de saudável aparência que eu vi naquela visão sendo armazenadas aqui neste tabernáculo. Que hoje nós possamos receber um barril inteiro cheio disso. Conceda o Senhor ou uma grande quantidade de fitas que elas possam revelar Jesus Cristo para nós na hora em que vivemos. Para nos dar força e sustento a força espiritual para a tarefa que se apresenta adiante. Conceda o Pai agradecido a Deus irmão pelo alimento que nós temos. não temos desculpas de alimento nós temos alimentos suficientes e alimentos de boa qualidade para nos alimentarmos. Só vivemos aí doentes trofiados não conseguimos dar uma corridinha porque a gente não quer porque a gente não está se alimentando. ah mas eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde espiritual eu tenho muita coisa para correr atrás e ganhar dinheiro e tal e isso e isso a família tal aí já entra na outra parte é a desculpa é a desculpa não temos desculpa para nada que possamos irmão ser humilde para podermos errar e reconhecer orgulho sabe o que é que é orgulho? orgulho é falta de saúde eu estou encerrando só vou ler alguns parágrafos aqui Lumbrando a falando sobre isso sobre esse alimento sobre se alimentar oh Senhor Jesus aleluia quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando? isso é importante irmão muito importante glórias a ti Senhor identificação com Cristo conserve-nos com saúde alegres cheios de zelo nós não pedimos por dinheiro nós não pedimos por coisas fáceis nós simplesmente pedimos para sermos como Jesus queremos ser identificados com Ele com o tipo de Espírito que estava nele manso suave gentil sempre cuidando dos negócios do Pai Apocalipse capítulo 4 primeira parte agora eu quero dizer isso antes de começar eu gostaria para cada um de vocês o ano novo mais cheio de sucesso e benção e saúde que eu possa lhe desejar Deus esteja com vocês que vocês possam crescer tanto fisicamente como espiritualmente como financeiramente materialmente tudo que Deus possa trazer sobre vocês eu oro que Ele o faça mensagem comunhão ora é isso que muitos muitas vezes fazemos no âmbito espiritual veja você a cada dia temos que ter comunhão com Cristo a cada dia temos que ter comunhão com Cristo sabe o que é isso aqui é um alimento armazenado para hoje temos de falar com Ele cada dia temos que resolver com Ele a cada dia Paulo disse morro a cada dia está vendo a cada dia eu morro no entanto eu vivo não mais mas eu mas Cristo vive em mim por isso se seu corpo físico necessita de alimento a cada dia e de bebida a cada dia para sobreviver o seu corpo espiritual necessita de alimento espiritual e de comunhão com o Senhor a cada dia também para sobreviver sim Jesus disse nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus assim que cada dia temos que estudar a Bíblia a cada dia nós temos que orar algumas pessoas não estudam de jeito nenhum algumas apanham duas três vezes no ano mas um verdadeiro crente que realmente está fortalecido espiritualmente com alimento ele lê sua Bíblia todo dia e conversa com o Senhor todo dia isso mesmo ele tem de fazê-lo nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus meu Deus que maravilha alimento espiritual em seu devido tempo notamos aqui outra vez que a palavra está em nós e tem vindo a nós como ela foi a Elias naquele dia ele fará a mesma coisa que ele fez ele alimentaria das coisas secretas de Deus que está escondidas do mundo outra vez isso faz com que a mensagem e o mensageiro sejam um o alimento espiritual está pronto e ele está maduro agora cada um de vocês podem ter esse alimento se o deseja você deseja se alimentar da palavra de Deus é é para quem deseja tem que querer se alimentar é um prato de comida boa alimento bom na tua frente mas se você ficar só olhando e não se alimentar não vai adiantar nós temos que se alimentar da palavra de Deus se você está disposto a se separar de toda a incredulidade desta hora e se você está pronto a entrar em Cristo entrar em sua promessa é isso que temos que fazer não é alimento para eles não é alimento para igreja assim chamados isso é alimento para a noiva isso é alimento espiritual em sua estação aleluia esse alimento lhes faria mal ao estômago é muito forte para eles vem, vem você não pode fazer isso mas para os filhos isto é pão é vida é Jesus Cristo mesmo ontem hoje eternamente ei glória a Deus e pai assim hoje a igreja o verdadeiro crente o corpo de crente tem acesso ao alimento alimento espiritual sobre o qual o cristão nominal não sabe nada só crente de boca só porque vem na igreja acha que é crente não, não é isso o mundo não sabe nada desse alimento pai porém a tua igreja o teu povo a noiva de teu filho que o ama sabe ei glória a Deus passar fome para quem irmão oh louvado seja o teu nome senhor mensagem ao consolador uma coisa que ele tem provido para nós é o brilho do sol a palavra de Deus nos aquecendo oh como que ah você sabe você não poderia viver sem o brilho do sol você viveria por um pouco de tempo que nada cresceria e o brilho do sol é uma coisa tão grande tão necessária mesmo assim nós simplesmente olhamos e dizemos oh é o sol nós olhamos para a palavra de Deus e falamos assim também é a palavra de Deus verdade nossa que mensagem é essa tem nos enviado nesses últimos dias não esse profeta é verdadeiro mesmo está aí daí você vai se alimentar dessa mensagem que esse profeta trouxe é aí que vai te garantir não é achar que é verdade sabia que até crer o diabo também crer só não obedece mas aquele brilho do sol é importante para a nossa vida ele nos ajuda nos dá força e agora isto é para o homem natural então há um brilho do sol espiritual no qual podemos viver todo natural tipifica o espiritual como nós temos boa comida que comemos à mesa é um tipo do bom alimento que nós comemos da palavra vem é simplesmente um tipo é uma expressão material a parte física a parte espiritual a parte espiritual a qual significa mais para nós do que a parte física é a parte espiritual é muito mais necessária do que a parte física não mas não pode nós temos que nos alimentar pois é o reino é assim se você falar isso para qualquer um aí do mundo não nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar primeiro do que comer beber e vestir eles vão te chamar de louco não mas que isso que Deus é esse mas é isso em São Mateus capítulo 6 31 ali em diante você pode ver isso amanhã pertence a Deus mas busque primeiro o reino dos céus a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas Deus sabe que você precisa de comer beber e vestir e Ele vai te dar oh Deus maravilhoso oh irmão vamos confiar nele vamos, vamos único lugar provido por Deus para adoração amado Deus damos-te graças porque temos recebido nossa dieta espiritual damos-te graças Senhor porque a vitamina da palavra faz crescer os filhos de Deus não tem nenhum efeito em qualquer outro caráter se não nos filhos e filhas de Deus te agradecemos por isso e rogamos Deus que achemos proveitos com isso que não somente te agradecemos te agradecemos por isso pelo alimento que o Senhor tem nos dado mas que usemos as forças desse alimento para tratar com amor e persuadir as pessoas que a creiam creio em nosso Deus que sejam extraviados pecadores mulheres homens moços moças desta era para a palavra de Deus redenção pelo poder este é o evangelho completo e nós pregamos o evangelho completo nós comemos o cordeiro todo nós o assamos com o Espírito Santo e sabemos que ele é a boa comida pois o Espírito Santo nos predisse que ele é muito bom provar e ver de que o Senhor é bom e tem gosto de mel da rocha aleluia glória a Deus que possamos irmão esse ano entrar com cuidado cuidar da nossa saúde espiritual ah mas a saúde natural não estou nem cuidando da minha saúde natural bem mas é procure se cuidar mas procure mais importante cuidar da saúde espiritual está bem alimentado com Deus não deixe o diabo roubar essa tua saúde não deixe se alimente o que vai garantir isso é a sua alimentação é a sua dieta Deus veio à terra como homem Jesus tomou as nossas enfermidades e levou sobre si todas as doenças ele se fez doente para que eu e você pudesse ter saúde é isso que ele fez que possamos valorizar isso para que eu e você tivesse saúde e vida em abundância Deus quer restaurar a nossa saúde a cada dia ele quer restaurar por isso que ele vem nos alimentando ele vem ó essa é a palavra é por isso que o nosso pastor vem e fala eu tenho tanta coisa para falar eu não sei nem o que falar e nós deveríamos ficar assim fala pastor será que não tem que marcar outro culto e o da chacra já tem vindo lá vamos marcar um culto lá para a gente ter durante a semana sabe aquelas águiazinhos com a boquinha assim tem alguma águia aqui oh Deus que possamos senhor ter isso pai que ele possa restaurar a nossa saúde primeira coríntios pastor vai ler para nós capítulo 11 a partir do versículo 23 Jesus dando a ceia aos discípulos deu graça pelo pão e o vinho este é meu corpo meu sangue comei todos vós bebei todos vós e não discernindo o alimento é por isso que em nosso meio tem muitos fracos doentes e que dormem por não discernir o corpo que nós temos que nos alimentar de que? de Deus da palavra de Deus todos os dias de nossas vidas vamos alimentar certo? vamos nos colocar de pé se você perdeu a sua saúde está aqui o grande médico ele ainda tem uma receita para você ele tem um diagnóstico ele pode dizer para você se você abriu seu coração abriu seu entendimento ele diz para você você precisa de tal vitamina ou você precisa de uma transfusão de sangue você precisa de umas vacinas que você correu e não tomou por isso que você está assim você precisa se alimentar está aqui o alimento e a gente pegar e comer 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 diga para Deus senhor realmente o ano passado eu não me alimentei bem estou cruzando estou entrando esse ano e olha eu não sei sabia que tem gente assim eu não sei o que vai dar comecei o ano mas ó não sinto nada no ano passado já foi ruim esse ano já começou pior liga para Deus senhor renova minha saúde que eu possa me alimentar direito senhor eu sei que o senhor tem uma dieta especial para mim o senhor tem um alimento um alimento da hora essa é a mensagem irmão um alimento da hora da estação para a noiva um alimento especial mas nós temos que comer disso nós temos que alimentar disso para que possamos ficar robustos fortalecidos me devolve a alegria senhor de ser salvo alegria de ser salvo eu quero voltar até apetite senhor imagina apetite pela palavra de Deus vontade de comer da tua palavra fome sede de ti bem-aventurados que tem fome e sede de justiça porque eles serão fartos Deus quer nos fartar Deus quer nos alimentar Jesus quando olhou para Jerusalém falou oh Jerusalém como eu queria te ajuntar como a galinha junta os pintainhos debaixo das minhas asas e cuidar de vocês Deus quer fazer isso conosco nos aquecer nos alimentar não vamos resistir a Deus resista o diabo mas não a Deus ele quer nos alimentar com a palavra de Deus eu vou passar o pastor Neri nós vamos já entrar na santa ceia mas ele vai estar orando por nós eu como cuido ali da música é a nossa parte nós queremos entrar esse ano e queremos pastor Neri que o Senhor ore por nós todos os músicos os mais jovens que estão começando agora a Gabi que está cuidando das crianças Cassi possamos vir aqui ó Senhor eu quero me alimentar tua palavra eu quero honrar o meu posto eu quero estar no meu posto de dever como um levita da casa de Deus para trazer o louvor e que possamos cada um de nós reconhecer isso no nosso coração só vamos chegar ao final desse ano se não der o rápido se nós nos alimentarmos direito se não vamos chegar ao final de ano anêmico fraco imunidade baixa pálidos ou mortos Deus abençoe vocês